Hoje você já não me quer mais Compreendo, pois a vida é mesmo assim No passado o meu amor foi importante Você hoje está distante Não precisa mais de mim Hoje você passa e não diz nada Compreendo, pois eu sei, tudo mudou Não entendo o que você vive falando Por onde você anda, que não lembra quem eu sou Mesmo você dizendo que não lembra quem sou eu Não tem graça, pois seu corpo já foi meu Mesmo que não queira, o passado existiu Quando as noites em minha cama você dormiu Hoje você já não me quer mais Mesmo você dizendo que não lembra quem sou eu Não tem graça, pois seu corpo já foi meu Mesmo que não queira, o passado existiu Quantas noites em minha cama você dormiu Hoje você já não me quer mais